Olá, meus irmãos, que prazer realmente estar aqui nesse momento junto com vocês, iniciando mais uma célula. Seja bem-vindo a esse instante tão especial. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aí assistindo, estar participando. Você, líder de célula, você, meu amigo, minha amiga, que está nos assistindo, independente do seu credo religioso, nós queremos louvar a Deus pela sua vida e por essa oportunidade que estamos tendo de poder comunicar a você uma mensagem de fé. E estamos aqui pra essa célula, esse encontro especial, vivendo esses dias diferentes. Graças a Deus estamos voltando aos poucos ao normal e nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito, pela bondade dEle e louvamos por você estar aí assistindo a nossa mensagem nesse dia. Nós estamos vindo de reuniões abençoadas, momentos muito especiais e queremos convidar você para estar conosco nesse final de semana, para você estar participando das nossas celebrações que vão acontecer nesse próximo final de semana, que vai acontecer no sábado, às 19h30, domingo, às 10h da manhã e domingo, às 19h. Você é o nosso convidado a estar participando da nossa celebração, de estar junto conosco e adorar a Jesus, celebrar o Senhor. Para isso também é necessário você fazer a sua inscrição, você estar enviando a sua mensagem no WhatsApp da igreja, 353-530-63, ou estar ligando nesse número até na sexta-feira, às 17h30. Nós estaremos aí registrando o seu nome para que você possa estar participando das nossas celebrações que vão acontecer nesse próximo final de semana, o que vai estar acontecendo a nossa celebração. Nós convidamos você, não deixe de estar congregando, não deixe de estar participando, não deixe de estar celebrando ao Senhor. Aproveite essa oportunidade que você está tendo de estar na casa do Senhor. Vem estar conosco, venha celebrar ao Senhor nesse tempo, venha engrandecer o nome de Jesus nesse momento, que podemos estar na casa de Deus, que podemos estar celebrando ao Senhor. Então nós convidamos você para estar aí participando conosco nesse momento, tá certo? Nós somos gratos a Jesus, o Senhor tem sido bondoso conosco, tem sido bondoso com os nossos irmãos, uma boa parte das nossas células já estão retornando às suas atividades praticamente normais, já estão aí fazendo as suas reuniões presenciais. Nós louvamos a Deus por isso que está acontecendo, por podermos estar já retornando. Mas nós vamos estar aqui sempre falando da Palavra de Deus, compartilhando com vocês através dessa ocasião, dessa oportunidade que nós estamos criando esses vídeos para que possamos abençoar você de alguma forma, tá certo? Nós queremos hoje falar de um tema muito importante e especial da Palavra de Deus e eu quero falar nessa ocasião sobre nós reavaliarmos ou fazermos uma avaliação em nossa vida. Você já parou para fazer em algum momento uma avaliação na sua vida? Para você estar fazendo essa reavaliação da sua vida, dos seus projetos, de como está a sua vida? Você já parou para pensar nisso, para estar reavaliando? E talvez você diga isso, mas pastor, por que é necessário estar fazendo uma reavaliação da nossa vida? Nós temos uma base na Palavra de Deus e isso é muito importante para nós. Quando nós olhamos para o livro do profeta Ageu, nós vamos encontrar lá no capítulo 1 do profeta Ageu, o versículo 5, a Bíblia está dizendo assim, Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. O Senhor está chamando a atenção do povo de Israel, do povo de Deus, para eles fazerem uma avaliação, para eles observarem aonde as suas escolhas, as suas decisões estavam os levando, aonde realmente as escolhas do seu dia a dia tinham levado eles. Porque quando nós lemos o capítulo, nós vamos ver e ao analisar o contexto deste povo, nós vemos que eles haviam saído de um exílio, que eles estavam em uma reconstrução e que eles estavam também se importando mais com as suas próprias coisas do que com as coisas do reino de Deus, do que com as coisas do Senhor. Portanto que a Bíblia fala que eles estavam construindo as suas casas pomposas e reconstruindo, mas eles não estão interessados na casa do Senhor, no reino do Senhor, naquilo que era realmente necessário. E então o Senhor começa a agir e Ele começa a fazer algo na vida dessas pessoas. Isso nos traz uma lição para nós. Deus estava dizendo para eles, reavalie a vida de vocês, dá uma olhada quais as decisões, as escolhas que vocês estão fazendo, porque o que vocês estão vivendo, isso é consequência, é resultado das escolhas e das decisões que vocês têm tomado, daquilo que vocês têm feito. Você já parou para pensar que as decisões, as escolhas do teu hoje ou do teu ontem está refletindo hoje, vai refletir no seu amanhã? Nós precisamos analisar isso. Por isso é necessário nós reavaliarmos, darmos uma olhada no que nós fizemos, no que nós estamos fazendo, para verificar se isso realmente é bom, se isso realmente está de acordo com os princípios da Palavra de Deus. Isso é algo que deve ser indispensável na nossa vida. Nós precisamos buscar estar sempre no centro da vontade de Deus, buscar estar sempre na direção do Senhor. Não existe um crescimento, um avanço sem essa prática diária na nossa vida, de nós fazermos uma avaliação das nossas ações, de nós considerarmos algo, de nós estarmos revendo os nossos comportamentos, as nossas ações, para que nós venhamos crescer. E isso, na realidade, não deve ser somente uma prática que deve ser feita no final da vida. Muitas pessoas, quando elas estão chegando no final da sua vida, elas começam a fazer uma reavaliação, elas começam a olhar para trás e ver eu deveria ter feito dessa forma. Se eu tivesse um tempo, uma oportunidade, eu faria dessa maneira. Algumas pessoas, quando elas estão num leito de morte, elas estão à beira da morte, melhor dizendo, elas estão procurando, então, fazer uma avaliação da sua vida. E, às vezes, elas dizem, eu poderia ter feito mais coisas, eu deveria ter feito algo mais, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Mas, aí, já não existe mais um tempo, já não há mais, quem sabe, uma oportunidade de uma mudança. Então, nós não devemos deixar de fazer a reavaliação da nossa vida, de observar, de rever as coisas no final da nossa vida. Por isso, Deus está dizendo ao povo de Israel, está dizendo ao povo do Senhor, está dizendo isso, vejam aonde os seus caminhos os levaram, aonde as decisões de vocês, as escolhas de vocês, levaram vocês a viver um tempo de sequidão, de destruição, de derrotas. E muitas pessoas têm vivido situações difíceis nas suas vidas, porque elas não fazem uma avaliação, não observam os seus caminhos, o que esses caminhos estão realmente, para onde está sendo levado, para onde você está indo, o que você está decidindo na sua vida. E nós precisamos reavaliar as nossas vidas, estar observando como nós estamos sendo, como pais, como filhos, como líderes, como profissionais, estar observando como nós estamos sendo, como nós estamos realmente vivendo, estamos cometendo os mesmos erros, estamos cometendo as mesmas falhas, nós precisamos buscar uma mudança. Então, todos os dias, se faz necessário, revermos, fazermos uma reavaliação da nossa vida, observar os caminhos que nós estamos trilhando, que nós estamos seguindo, para que não venhamos cometer os mesmos erros de outrora, mas seguirmos uma direção correta, e essa direção sendo pautada pela palavra de Deus. Quando nós fazemos essa reavaliação na nossa vida, nós, às vezes, não vamos só ficar observando o que é bom, o que é ótimo, o que é regular na nossa vida, fazendo contas matemáticas, simplesmente, mas a gente realmente buscar um discernimento, buscar realmente uma sabedoria, estar meditando, fazendo uma avaliação da nossa vida com Cristo, de como realmente está a nossa vida com Jesus. reavaliarmos realmente como que está a nossa vida, o nosso compromisso com Jesus e com a palavra de Deus. Fazer essa reavaliação, observar, nós estamos trilhando realmente os caminhos de Cristo, estamos seguindo realmente os caminhos do Senhor, estamos observando realmente os propósitos de Deus na nossa vida. Isso não é realmente uma tarefa tão fácil, não é uma tarefa que a gente faz assim tão naturalmente. Nós, seres humanos, temos essa dificuldade e, principalmente, na juventude, nós temos aquela ideia de que nós podemos tudo, que nós teremos todo o tempo da vida, de que nós vamos conseguir tudo e nós, então, não paramos para ficar fazendo uma reavaliação da nossa vida. Mas, à medida que chega uma certa idade, uma meia-idade, as pessoas têm essa tendência de começar a reavaliar, a pensar muito bem naquilo que vai fazer, naquilo que vai realmente estar agindo, como vai estar se comportando, porque elas aprendem a valorizar a vida e entender que o tempo passa muito rápido. Quando somos jovens, temos esse impulso e fazemos as coisas por fazer, de qualquer forma, na nossa correria, achamos que a vida nunca vai terminar, que ela nunca vai acabar. Mas nós precisamos reavaliar e observar como nós estamos nos comportando. Nós temos essa tendência, na nossa juventude, de arriscar sempre, sem se preocupar com o amanhã, ou então a gente tem uma correria demais, como se tudo fosse terminar o mais rápido possível, e tem essa euforia. Mas isso vai mudando com o passar do tempo. Isso vai tendo uma mudança na vida das pessoas. Mas hoje nós precisamos fazer uma reavaliação da nossa vida, da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Jesus, do nosso relacionamento com a Palavra de Deus, como nós temos caminhado, temos trilhado um caminho que realmente leva à vida. O profeta Ageu, ele chama o povo de Israel a essa autoavaliação e ainda ele confronta eles com a realidade do resultado das suas decisões, das suas escolhas. E ele diz assim, nos versículos 6 e 7, diz assim, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele está mostrando para nós, está apresentando aqui, o profeta Ageu está dizendo ao povo de Israel, olha, vocês trabalham tanto, vocês correm tanto, vocês lutam tanto, vocês ajunto, mas vocês não se satisfazem, vocês nunca têm nada, vocês nunca têm tido um resultado satisfatório, não têm tido um sucesso. por quê? Ele fala para eles, observem os caminhos de vocês, e quantas pessoas não têm tido resultado nas suas vidas, elas não avançam, não têm um crescimento espiritual, não têm um crescimento financeiro, um crescimento nos seus relacionamentos, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos, não têm um crescimento, não têm esse desenvolvimento, por quê? Porque não param para observar, para fazer uma avaliação, e falando espiritualmente, quantas pessoas têm deixado de desfrutar mais, de viver algo maior, por quê? Porque têm seguido os seus próprios caminhos, tomado as suas próprias direções, ao invés de buscar a direção de Deus, assim como o povo de Israel. Eles estavam comendo, bebendo, mas nunca se fartavam, eles estavam em casas tão luxuosas, mas nunca tinham satisfação, não estavam bem, o seu salário era como se nada, na realidade, rendesse, como se estivesse devendo para todo mundo, e o que acontece com essas pessoas, eles não tinham sucesso, por quê? Porque eles deixaram de avaliar, de buscar aquilo que era realmente importante, de observar qual estava sendo as suas atitudes, as suas posturas, e por vezes algumas pessoas, elas têm se distanciado dos propósitos de Deus, não fazem essa avaliação, e aí questionam, por que eu não sou abençoado, por que eu não consigo, por que você não faz uma avaliação da sua vida? Qual o caminho que você está trilhando? O que você está fazendo está sendo realmente pautado na palavra de Deus, no propósito de Deus? Como você está? Você tem esse hábito de avaliar a sua vida? Realmente? De observar isso? De verificar aonde você tem chegado com as suas escolhas? Nessa semana eu conversava com uma pessoa, e depois eu fiquei observando a respeito do diálogo que nós tivemos, e eu fiquei vendo como é interessante a escolha de uma pessoa, e às vezes ela sabe que está errada, e ela continua seguindo naquela escolha, naquela decisão, e aí questiona, mas Deus, aonde está Deus? E essa pessoa questionava, aonde está Deus? E eu tentei mostrar para ela, Deus continua no mesmo lugar, Deus não está fazendo nada disso, quem está fazendo é você, são as suas escolhas, são as suas decisões, é você quem está fazendo isso, não está dentro do que Deus planejou, e por vezes nós ficamos questionando, e nos debatendo, e agindo como se estivesse colocando num saco furado, por isso nunca tem resultado, nunca tem sucesso, porque tomamos decisões que elas não são realmente pautadas na vontade de Deus, e no plano de Deus, são as nossas escolhas, como o povo de Israel, que estava sofrendo, que estava perecendo, porque eles deixaram de seguir os propósitos do Senhor, de fazer essa avaliação, de estar realmente observando os caminhos que eles estavam percorrendo. O que em sua vida poderia ser diferente hoje, poderia ser melhor nesse tempo? O que pode ser diferente para você? O que pode ser melhor na sua vida hoje? Você já parou para pensar nisso? O que pode ser melhor na sua vida? Às vezes as pessoas pensam o que pode acontecer de pior, porque elas estão vivendo tantas dificuldades, e elas chegam a se perguntar o que pode ser de pior, mas a pergunta é essa, o que pode ser de melhor? Quando nós fazemos uma avaliação, quando nós estamos buscando crescimento, nós queremos ver o que é que pode ser de melhor, o que vai ser acrescentado na nossa vida. O nosso coração é o lugar onde somente nós e Deus, você e Deus, é quem sabe realmente o que está acontecendo. Ninguém mais sabe. Somente você e Deus sabem realmente o que está acontecendo dentro do seu coração, nos seus pensamentos. Então a responsabilidade de avaliar é minha e sua. Nós temos essa responsabilidade de fazer essa avaliação da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso dia a dia, porque é na nossa mente, são os nossos pensamentos, que nós precisamos parar e começar a analisar, e estar buscando seguir o caminho que leva para o sucesso, que leva para o crescimento, que leva para a vitória, que nos leva para viver o melhor de Deus, para crescermos espiritualmente, para nos relacionarmos mais com Jesus e termos sucesso em cada área da nossa vida. Porque quando nós temos um sucesso no nosso relacionamento com Deus, nós vamos ter sucesso em cada área da nossa vida. Vamos ter sucesso em cada área do nosso dia a dia. Vamos estar vivendo algo melhor. Então a prática da reavaliação é uma coisa para gente grande, não é para qualquer um, é para pessoas que estão dispostas a crescer, que estão dispostas a viver sempre o melhor. Qualquer um vai viver de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas homens e mulheres que realmente estão dispostos a crescer, eles vão buscar observar a sua vida e ver o que pode estar melhor, o que pode melhorar, por que não está avançando. Mas eu posso chegar aonde Deus sonhou, aonde Deus planejou para a minha vida. Reavaliar é deixar a sabedoria divina que habita em nós nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Que nós venhamos fazer isso na nossa vida. Que você que está aí nos assistindo, pare e comece a analisar todos os dias o que eu posso ser melhor. As minhas escolhas, as minhas decisões estão me levando para onde? O que eu estou pensando hoje, o que eu estou buscando hoje está me levando para onde? Para que lugar? Se você não rever diariamente a visão de Deus para a sua vida e não alimentar com uma verdadeira insatisfação santa, você vai perder, você vai deixar de viver algo maior, vai deixar de viver algo melhor. Então reavalie sempre com Jesus, porque para Ele a sua vida sempre pode ser melhor. Sempre vai ter um crescimento. É assim que Deus vê. Deus enxerga você crescendo, avançando, vivendo sempre o melhor, todos os dias. Que o Senhor te ajude você a reavaliar a sua vida com cuidado, na direção do Espírito Santo. que o orgulho, a negação não venha estar tomando conta da sua vida, não venha roubar nada de você, mas que você possa deixar o Espírito de Deus conduzir a sua vida, o Espírito Santo te levar a você a algo maior e a algo melhor, e que você possa desfrutar do favor de Deus. E não viver uma vida como um saco furado, aonde a gente coloca e nunca tem nada e nunca tem resultado. Você pode viver o melhor e desfrutar do melhor de Deus. Faça uma reavaliação da sua vida. Aonde os teus caminhos estão te levando, aonde as tuas escolhas estão te levando, aonde os teus pensamentos de hoje estão te levando, porque isso vai ser o resultado do seu amanhã. Fica com essa palavra no seu coração, que você reflita sobre isso e compartilhe com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas e possam desfrutar do melhor de Jesus em suas vidas todos os dias. Ele quer você crescendo e avançando, para a glória e para o louvor dele. Que Deus esteja abençoando você de uma maneira muito especial. Nós aguardamos por vocês nas nossas celebrações, no final de semana. Nós estaremos juntos no sábado às 19h30, no domingo às 10h da manhã, e domingo às 19h as três celebrações estarão acontecendo. Você faz o agendamento do seu horário, para você poder participar. E estaremos juntos adorando e celebrando ao Senhor. Se você pode doar um quilo de alimento para a nossa ação social, para atendermos as famílias que necessitam, nós agradecemos a sua colaboração, o seu apoio no nome do Senhor Jesus. Está certo? Eu quero orar por você abençoando a sua vida, abençoando a sua casa e a sua família, no nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos te agradecer e te louvar pelo teu amor e a tua bondade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está nos assistindo, por cada líder, por cada amigo que está vendo essa mensagem neste momento. Nós oramos por eles e pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia fazermos uma reavaliação da nossa vida, a observarmos os caminhos que nós estamos seguindo, a direção que nós estamos tomando, se ela está realmente pautada na tua palavra, se é o teu plano, a tua vontade, porque queremos ter sucesso, queremos ser abençoados e só seremos abençoados se nós seguirmos os caminhos do Senhor. E nós oramos por essas pessoas para que elas possam tomar decisões sábias, decisões, Senhor, de acordo com a sua direção, com a iluminação do teu Espírito na mente deles, para que eles possam fazer aquilo que é agradável a ti. Nós oramos abençoando essa casa, abençoando essa família, abençoamos essas vidas na tua autoridade e que eles tenham uma semana de vitória e que possamos estar juntos na próxima semana, aprendendo um pouco mais a tua palavra e crescendo para a tua glória e para o teu louvor. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, tenha uma semana de vitória e até a próxima semana, se Deus permitir. Tchau, tchau.